A partir de hoje, o novo binário de Francisco Beltrão entra em funcionamento no centro da cidade. A Rua São Paulo será mão única com o início na Rua Florianópolis até a Rua Pucarana, no bairro Industrial, enquanto a Rua Romeu Lauro Verlan terá o sentido oposto. Com esta mudança, novos semáforos foram implantados. Assim como os estacionamentos em 45 graus foram extintos e deram lugar aos estacionamentos paralelos ao meio-fio, com a finalidade de dar mais segurança. Para implantar um novo sentido para o tráfego de veículos, a Prefeitura investiu cerca de R$ 800 mil. Além dos novos semáforos, também foram feitas as colocações de novas placas, retirados, quebra-molas, colocação de faixas elevadas, novas pinturas e trecho com recape asfáltico. É uma mudança conceitual no trânsito. A primeira coisa no trânsito é a gente ver o pedestre, segurança pedestre. E a segunda questão é a fluidez de carro. Então, o binário, essencialmente, é para dar maior fluidez ao trânsito de Francisco Beltrão nas áreas de congestionamento que estão existindo em Beltrão. É porque nós precisamos de vias rápidas no centro da cidade. E, consequentemente, menos congestionamento que estava ocorrendo nessas, principalmente na Romeu Lauro Verna. Oito novos semáforos, são 13, 5 antigos e oito novos semáforos. E toda a sinalização vertical, mais de 300 placas de sinalização vertical e toda a sinalização horizontal. Então, é uma mudança bem radical, bem consistente no trânsito de Francisco Beltrão. E outro detalhe que a gente já tem, nós fizemos binários de cabo a rabo, como a gente diz. Então, é da Florianópolis até a Rua Pucarana. É toda essa extensão da cidade que você tem, ou seja, toda a extensão das ruas, para fazer esse binário de uma maneira plena. Nós temos aí mais binários, como também nós estamos aí a nível de redondezas, a BR-483, a 1-8-0, novos acessos a essas BR com maior facilidade, inclusive com melhorias. Tem bastante coisa. A própria questão também que nós estamos colocando, a expansão da faixa azul é muito importante. E também uma coisa importante para o trânsito de Beltrão é vagas de estacionamento. E aí nós vamos aí fazer a licitação, bem em breve, dos parquímetros, onde vai ter uma rotatividade maior nos estacionamentos de Francisco Beltrão. Isso é modernidade, como é ciclofaixa, como é ciclovia. Ou seja, Beltrão, como sendo o capital do sul do oeste do Paraná, ela tem que estar acompanhada com essa modernidade, principalmente relacionada à questão do trânsito. A administração municipal também vislumbra a mudança dos sentidos das ruas Florianópolis e Porto Alegre e Antonina e Ponta Grossa. As alterações fazem parte dos planos traçados ainda em 2012 para melhorar a mobilidade urbana. Mudamos o conceito do trânsito em Francisco Beltrão, era um compromisso nosso de campanha que nós estamos cumprindo. Especialmente com vistas a preservar o nosso calçadão central, melhorar a qualidade do trânsito, a segurança e a trafegabilidade, os binários foram implantados. Os agentes de trânsito estarão a partir de hoje nas esquinas que dão o sentido único da rua, fazendo a orientação para que as pessoas ganhem a cultura do novo ordenamento. A velocidade permitida é de 40 km por hora, por não se tratar de vias rápidas. Então a gente faz a orientação, nesse momento já flui o trânsito com alguns condutores tendo adentrado a contramão e daí quando se flagram, retomam o curso natural e normal e não temos nenhum problema até o momento, apenas esses pequenos incidentes que é alguém adentrando a contramão. Ao menos uns 15 dias nós estaremos com os agentes apostos nas esquinas, fazendo a orientação porque nós somos criaturas de hábito e em seguida a gente ganha esse hábito, essa cultura de trafegar em sentido único por esse binário que são essas duas ruas, que é São Paulo e Romeu Lauro Verlanc. Obrigado. 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 Obrigado.